Olá, boa quinta-feira a todos. Hoje a gente acompanha o lançamento do caderno da Política Nacional de Alfabetização. Esse caderno é uma cartilha com orientações para prefeitos e governadores sobre essa política que recebeu modificações em abril deste ano. A gente vai falar também de refugiados e de adoção. De refugiados com a visita do alto comissário da ONU, que começa hoje aqui por Brasília e amanhã ele segue para Roraima. E de adoção com o Conselho Nacional de Justiça, que lança hoje o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A gente acompanha ainda à tarde o presidente Jair Bolsonaro, que recebe a medalha do mérito Mauá e o terceiro lote de restituição do imposto de renda. O dinheiro entra hoje na conta desses contribuintes. Essas e outras informações ao longo da nossa programação. Rádio Nacional, TV Brasil, Agência Brasil e aqui na ABC na Rede. Boa quinta-feira a todos.